No vídeo de hoje a gente vai abrir produtos para a minha coleção pessoal de carrinhos, ou seja, de carros em miniaturas. Meu nome é Murilo Janete e eu tenho esse canal aqui, onde eu falo exclusivamente da minha coleção, do meu mundo, dentro do colecionismo de carros em miniaturas, de carrinhos. Carrinhos, Hot Wheels, Matchbox, quem aí coleciona da época da Matchbox? E o vídeo de hoje eu quis fazer uma coisa diferente, na verdade é uma coisa retrô de quando a gente começou o canal. O canal hoje já, graças à quantidade de colecionadores e a entusiastas deste meio aqui de colecionismo, batemos aí mais de 90 mil inscritos. Porém eu tinha um quadro aqui no canal, que era todo domingo a gente abria produtos, miniaturas novas para a minha coleção. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Muita coisa mudou daquela época para hoje de marcas. Mas continuo colecionando todas elas, né? Só o problema é que só se agravou, eu diria assim. Então, não tenho muito o que falar. Roda a vinheta. Se você gosta aí do nosso conteúdo, curta, compartilha, inscreva-se. Todo dia, às 8h e 15h da noite, tem vídeo novo aqui no canal e bora pro vídeo. Então, vamos lá, vamos começar por esta belezinha aqui. Marca Mini GT, McLaren Senna número 19. Esse produto eu já tenho ele há algum tempo, porém 99% da minha coleção eu espero para abrir aqui no canal com vocês, né? Essa marca Mini GT, quando eu comecei o canal, na verdade eu comecei o canal em 2020, né? E essa marca começou em 2019. Esse aqui é o branco exclusivo de Hong Kong, né? Vinha nessa caixinha aqui, bem legal, como se fosse um Lego. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês. E é literalmente um Lego, ó. Tá vendo? É um bloco de Lego. Uma marca que tem uma qualidade absurda com um preço relativamente muito bom, né? Na verdade, esses produtos, eu nunca abri um desses. Esses produtos hoje já estão se tornando um pouco mais raro. Ó, olha que legal, nunca tinha aberto essa caixinha de acrílico da Mini GT. E quando esses produtos tornam-se raro em colecionismo, os valores, o céu é o limite, né? Então, para vocês entenderem, isso aqui é uma McLaren Senna, rodinha gira perfeitamente, pneu de borracha, base de metal, o logo do Ayrton Senna lá embaixo, Mini GT. Existem algumas variações, existe azul, existe vermelha, existe a cor Malboro, né? Só que sem as logos Malboro. E aos poucos aí a gente vai mostrando essas miniaturas aqui no canal. Então, essa daqui é uma que a gente abriu hoje. Número 19 da marca Mini GT. A marca Mini GT estará presente com produto exclusivo no Salão da iCash, que é a Convenção de Carros em Miniaturas do Brasil. Está chegando, vai acontecer lá no Expo Transamérica, agora no mês de julho. Maiores informações, salondaycash.com ou ingressos em salondaycashloja.com. Esse aqui é um outro produto também, número 222, raro, né? Da marca Mini GT, aqui está escrito 100019 e a data tem 29 de setembro de 2021. Não sei o que isso significa. Não vou nem tirar esse plastiquinho, só vou tirar aqui, ó, uma parte. Porque se eu tirar esse plastiquinho, além de não proteger a caixinha, vai sair essa numeração. E eu quero descobrir o que é essa numeração. Mas, aqui a gente já consegue abrir o produto e eu já tinha visto somente foto, né? Uma collab da Mini GT com a Pop Race. Infelizmente isso a gente não vai ver mais, né? Vou deixar aqui a caixinha aqui para vocês verem. E olha este produto. Olha este Bentley, senhores. Quem conhecia este Bentley? Eu não conhecia, eu estava lá no mercado de Hong Kong, que é um paraíso para as miniaturas. Quem tiver oportunidade, já mostramos aqui no canal. Olha o logo da Bentley, farolzinho. É muito lindo, é muito detalhe. Enfim, este daqui eu paguei, cara, eu acho que foi uns 50 dólares. 40, 50 dólares. Não me lembro certinho, já faz algumas semanas que eu voltei. Mas, não tinha e pesquisei em ebay, também não tinha. Ou se tinha, era mais caro, pelo menos no dia que eu pesquisei. E também era mais um produto que eu não tinha na minha coleção. Então, trazendo aqui para vocês. E agora vamos lá. Agora, paulada. Vamos falar de número 4, Nissan GTR, que eu não tinha. Existe o número 179, que é muito parecido. Posso até mostrar a comparação aqui para vocês. Vou mostrar do número 128, que também foi parceria com a Pop Race. E vou mostrar o número 173, que também foi parceria com a Pop Race e a Ape. O MG, você não tinha o número 4? Na verdade, gente, tem muito produto que eu tenho. Mas, eu não abro. Eu espero para abrir aqui um vídeo com vocês. E minha coleção de mini GT, ela está bem legal já. Só que eu quero abrir aqui com vocês. Eu quero ter, trazer, isso aqui é o meu canal, é isso. Um exemplo assim, o meu canal é o meu entretenimento. Entendeu? Eu, o meu hoje, o meu trabalho hoje, eu brinco para todo mundo, eu falo que eu sou aposentado. Mas, na verdade, eu sou, assim, do trabalho, né? Que eu exercitava. E hoje eu comercializo miniaturas, né? Tem uma empresa, uma importadora, na qual eu comercializo miniaturas. Temos nosso site, se um dia alguém quiser comprar alguma coisa lá e não foi, não é nosso cliente ainda, é o mgminis.com, né? E, cara, esse canal aqui é, tipo, sem brincadeira, é uma coisa muito legal que eu realizo aqui para mim. E, então, para abrir as miniaturas na minha coleção, eu tiro mó barato, assim, no bom sentido, de abrir aqui mostrando para vocês, né? Olha que lindo isso aqui, cara. Não posso negar, também, que o Nissan GT-R, seja qual for o kit, né? Existem quatro, cinco kits já de Liberty Walk, né? Liberty Walk, que é essa marca japonesa. E eu, o meu casting favorito da mini GT é o R35, não importa o kit, né? Eu gosto que aquele que vem com o Big Wing, né? Aquele Big Wing, como se fosse o carro do brasileiro Greg Ferreira. E, mas, cara, todos, todos são lindos esses detalhes do parafusinho, essa bandeirinha do Japão, Liberty Walk, né? Enfim. Então, tá aí, mais um GT-R aberto para a minha coleção. E agora vamos para os pesados, hein? Na verdade, isso aqui é um trio. E eu tenho o terceiro, tá? Eu posso até no final do vídeo tentar mostrar para vocês ali tudo que falta para abrir ali na minha coleção. Eu tenho o terceiro, mas hoje a gente vai abrir dois. Hoje a gente vai abrir esse aqui. Deixa eu ver se é que eu estou lacradinho aqui. Isso aqui, produto OTSM, licenciado, licenciado Ape, licenciado Nissan. Só não estou conseguindo abrir. E eu não gostaria de rasgar. Aí, conseguimos, moleque. Qual que é o seu casting favorito? Olha que legal, vem até cromado aqui. Qual que é o seu casting favorito da Mini GT? E se já aderiu à Mini GT, né? Se já tem algum Mini GT ou não em sua coleção. Rapaz, isso aqui é maravilhoso. Olha isso aqui, cara. Olha como gira perfeitamente. Olha lá. Meu, colocar esses Mini GT na pista de Hot Wheels. Você vê, esse aqui é um dos que eu mais gosto. Está vendo? É o kit com wing largo aqui. Esse aqui eu acho um absurdo essa miniatura. Não sei vocês, mas eu acho um absurdo esse Nissan GTR com esse kit. É muito louco, né? Base de metal, pneu de borracha, Mini GT, Under Licensing. É muito lindo, cara. É muito lindo. E agora temos o parzinho dele, que é outro. Vamos lá, número 128. Esse produto aqui também hoje está ficando muito raro. Isso aqui você achava no Japão até há pouco tempo atrás. Mas, num preço legal. Hoje em dia, esses Mini GTs estão ficando manhaca de dificuldade para achá-lo. A Mini GT cresceu muito nos últimos anos. A quantidade de colecionadores. E hoje está ficando bem difícil. É muito legal, né, cara? É uma miniatura. Você vê, gira perfeito. É de metal. Tem retrovisores. Tem farolzinho de acrílico. Tem muito detalhe. Os Dekai são perfeitos, cara. Perfeito. Você pega... Eu não gosto de fazer comparações de marca com marca. Eu sei que muitas pessoas... Pô, compara marca X com Y. Mas, um exemplo assim... Esse produto aqui, quando lançou... Ele custava ali 10 dólares nas lojas. Hoje ele vale muito mais. Hoje esse produto aqui é avaliado ali na mão de quem tem a 50 dólares. E eu sempre gosto de comparar banana com banana. Não adianta você falar assim... Ah, nossa, mas é muito melhor que o Hot Wheels. Mas tem a obrigação de ser melhor que o Hot Wheels. É um produto... O Hot Wheels custa 1 dólar. Esse aqui começa em 10 dólares. Ah, mas tem o Hot Wheels RLC que são 30 dólares. Aí, beleza. Deveria ser melhor que isso. Mas não é. Então, é uma comparação muito louca. Mas, cara, Hot Wheels sempre vai ser Hot Wheels. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Você já deixou rolar aqui nesse vídeo. Eu vou fazer isso aqui por você. Vou abrir mais dois produtos que eu não ia abrir. Inclusive, eu acho que eu já até tenho esse produto aqui. Eu acho que esse carinha aqui a gente até abriu aqui no canal. Eu não vou abrir esse. Eu ia abrir esse cara aqui agora. Mas eu não vou abrir. Eu vou fazer uma coisa que eu prometi para os meus inscritos. Quando eu chegar assim 100 mil inscritos. Estamos com mais de 90, 92 aqui neste momento. Eu falei que eu ia abrir todos os meus cheques. Tem cara falando. Você é louco. Não faz isso. Não sei o que. Os cheques são muito raros. Por que que os cheques são raros? Só para vocês entenderem, tá, gente? Enquanto eu abro aqui, eu conto para vocês um segredo. Isso aqui é realmente muito raro. Esse produto que a gente está abrindo aqui. A gente acabou de abrir. Existem apenas 120 unidades no mundo. Está vendo isso aqui? Limitado em 2.760. Isso aqui, esse número que está aqui, é o número produzido para os Estados Unidos. Que vem nesse blister, né? Que é essa cartela. E os chases são exclusivos da distribuidora MJ, né? Então, só quem compra caixas da MJ que consegue os chases. Então, eu falei que quando vocês me apoiam, eu vou fazer isso acontecer. Isso aqui é um Chase. Isso aqui é um mini GT Chase. Que eu abri precocemente. Olha isso aqui, ó. Né? Eu adoro o Chase assim, escovado. Olha esse Chase. O interior é diferente. As lanternas diferentes. Roda diferente. Roda diferente. Roda diferente. Né? É lindo. É lindo. Então, já de forma de agradecimento antecipado a todo o apoio que eu estou recebendo aqui no canal, já abrimos um Chase hoje. E olha isso aqui. Pesado, hein? 3GTR, Senna, Chase, Bentley, extremamente raríssimo. O que eu mais gostei hoje. Difícil, hein? Difícil. Aquele Bentley está um absurdo. Aliás, deixa você nos comentários qual que apareceu aqui no vídeo hoje que você mais gostou. E, cara, é muito legal. Muito legal fazer esses vídeos, especialmente para produtos para a minha coleção e poder dividir aqui eu abrindo, eu olhando pela primeira vez aquele produto aberto com vocês. Então, cara, muito obrigado por todo mundo que assiste, que acompanha, que comenta, que é inscrito, que manda os vídeos para os seus amigos, né? E que vai estar lá no salão da iCast, né? Que é na Convenção de Causas e Miniaturas, que nós organizamos, né? Então, é um desafio muito grande organizar um evento de fora do Brasil, morando de fora do Brasil e acontecendo no Brasil. Mas eu tenho certeza que isso só ajuda, né? Porque a gente consegue ter vários parceiros. Como a Mini GT vai estar presente no salão da iCast esse ano. O proprietário da Mini GT, o Glenn, vai estar no evento. Não só ele, como pessoas de vários cantos do mundo estão indo para o salão da iCast. Pessoas da Austrália, pessoas da Coreia, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Brasil inteiro, né? Pessoas de Portugal, pessoas da França. Então, está indo gente de todos os cantos do planeta para a nossa festa, que vai acontecer nos dias 4, 5, 6, 7 de julho, lá em São Paulo, no Espaço Expo Transamérica. Conto com você também, tá? Então, será muito legal conhecer todos vocês que me acompanham aqui, porém lá, tete a tete, pessoalmente. Tchau. Volto amanhã, às 8h, 15h da noite. Fui.